bom gente essa aqui é a fava tá seis dias depois certo a dica principal para você plantar feijão fava tudo mais é você regar todo dia pela manhã tá tem que ter um pouquinho de sol tá bom não muito sol mas sempre lembrar de regar tá até a água sair certo tem espaço para a água sair tá vendo certo assim então é isso dica simples e importante água sol sombra é isso simples assim certo então tá aí é bem simples a fava daqui agora vou colocar um pouquinho de água tá aí amanhã de manhã eu ponho mais água mas não molhar muito mas também não deixar sem água tá certo e é isso aí obrigado quem assistiu e essa fava aqui é aquela fava acho que não lembro como chama eu vou colocar na discussão aqui fava branca eu acho certo é isso tchau